Olá, todos bem-vindos a um Ardinho de Receitas. A receita de hoje é a sopa do cozido à portuguesa. Para fazer esta receita vou precisar dos seguintes ingredientes. As carnes do cozido e os enchidos. 300 gramas de massa de cotovelo. Hortelã a gosto. E sal grosso. Eu vou então dar início à receita. Sopa do cozido à portuguesa. Tinha aqui a sobra. Que é a sobra do cozido. Tinha aqui os enchidos. A farinheira. O chouriço. A morcela já não tenho. Já foi. Tinha aqui a metade de uma orelha. A metade também de um pé. De um porco. Tinha aqui intermeado. E a carne de vaca. Eu como eu disse. Eu não uso a carne de frango. Em caso se gostar de carne de frango no cozido. Pode adicionar a carne de frango. Mas eu não gosto. Aqui está. A sobra do cozido. Da parte das carnes. E agora vou para o tacho fazer a tomar sopa. Aqui está o tacho. Já com o caldo do cozido a ferver. Deixei também umas couves. Delícia. Vou agora adicionar a massa. E as carnes. Eu vou adicionar a carne aos pecados grandes. Porque eu tenho aqui uns curiosidades. Gosto de rapar o pé do porco. Assim como está. E a orelha. E por causa também gosto. Eu gosto de cortar a carne no prato. Mas em caso se você não gostar. Não há problema algum. Cortar a carne aos pecados pequenos. E depois adicionar no tacho. Com os pecados pequenos. Está ao critério de cada um. O chouriço. A farinheira. E não vou adicioná-la. Senão ela derrete-se. Só vou adicioná-la quando eu desligar o fogão. Tapar o tacho. E deixar a cozer durante 10 minutos. Já passou os 10 minutos. Ou seja, o tempo. Vou ver como é que está. Mexer. Manda um o cheiro. Que é uma delícia. Vou provar como é que está. Se a massa já se encontra cozida. E de sal. Vou tirar já aqui umas massas. Está no ponto. A massa já se encontra cozida. Vou então adicionar a farinheira. Lá para o fundo. Tapar o tacho. E desligar o fogão. E deixar apurar. 2 a 3 minutos. Para depois já estão preparar os pratos. Aqui está. Aqui uma folha de hortelã. Todo medito. Aqui está a deliciosa sopa do cozido à portuguesa. Foi feito o resto do cozido à portuguesa. Ou seja, a palavra mais concreta é essa mesmo. A sobra do cozido. Que é as carnes, os enchidos, a couve, a batata, essas coisas todas. Então aproveitou-se e fez esta deliciosa sopa. Que é muito, muito, muito boa. Aí na sua tela, do seu lado direito, tem uma barrazinha, um código. É clicar aí. Também vai ter a receita do cozido à portuguesa. Como é que se faz o cozido à portuguesa. Espero que tenha gostado da receita e até à próxima. Um abraço a todos. Olá, gostou da nossa receita? Deia um like. Inscreva-se no nosso canal. Lá encontra este botãozinho vermelho. Inscreva-se. Não paga nada por isso. E ajuda muito a melhorar o nosso canal. Também temos um site. Você aqui encontra as mais variedades de receitas. Portuguesas e brasileiras. Por exemplo, temos receitas de carnes. Receitas de peixe, aves, mariscos. Receitas de vegetais, sobremesas. Também temos dicas. Por exemplo, assar um chouriço a menos de 2 minutos. Temos muitas sugestões para a sua cozinha. Muito obrigado pela vossa atenção. Até à próxima receita. E um abraço a todos. E um abraço a todos.